Se não tá coincidência, o Dado viajou, a Dona Bárbara também. Ih, nem tenta fazer intriga, ela foi pra São Paulo. E o Dado não tá mais nessa aí, não. Olá. Fala, morena. Espanaca real. É, rapaz, mas tá por cima, fica na tua, fica tranquilo. Não tem peito de botar pra fora, não. Ó, legal, sabe o que o Moncó tava pensando? Você acha que nosso galãzinho louro não fugiu assim pra, digamos, curtir a nuazinha de mel? Nem a pau. O Dado não é louco. Nem tanto, né? Melhor ficar sem se mexer. Se eu me mexer menos, você aproveita e me põe num caixão. Eu sei. Toma, um pouquinho d'água, é bom pra hidratar. Repou que perdeu. Perdi foi a chance de ter alguém que cuidasse de mim. Ai, não fali pra passar filtro solar. Dá pra aceitar a culpa sem discutir? Discutir dói. Olha, essa pomada aqui ajuda a diminuir a sensibilidade, tá? Vou passar só um pouquinho. Tá, tá, tá. Ai, para, 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 que você tem a mão muito pesada. Segura essa água, pelo amor de Deus. O que você quer que eu faça? Nada. Absolutamente nada. Venha calhar. Uma vez, quando eu tinha sete anos, aconteceu parecido comigo. Era um verão, choveu pra caramba. Mas finalmente o sol saiu. Quando eu digo nada, eu incluo o sentido da fala também, tá? Eu sou um cara educado pra caramba. Mas daí, deixar de respirar por tua causa. Dado! Ainda por cima, a marca do Zorro. Ai, eu não sei, gente. Eu acho que eu prefiro uma coisinha assim mais simples, sabe? Mais elegante. Ah, não. Vestido de noiva simples é que nem feijoada sem porco. Pra mim tem que ter muito babado. Ai, mas o chato é essa coisa que tem que ser branco, né? Tudo branco. Ô, Juliana, vestido de noiva. Queria que fosse verde? Não, verde não. Fico péssima de verde. Mais um salmãozinho. Ô, Juju, o branco simboliza pureza. É, metáfora de virgindade. Então, no caso, se ela vai se casar de branco, é porque ela é... Virgem. Ótima essa. É aqui que estão me esperando? Aurora, costureira. Tia do Dado. É você que vai fazer. O vestido de noiva. É pra você? Pra mim? Deus me livre. É pra mim, dona Aurora. Burra. Aê. Ah, não. Tchau, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Oi, Lão. Eu sei que já tava fechando, mas eu tive um probleminha me prendendo no quarto. Posso me servir? Pode, mas só se for rapidinho, hein? Ok? Claro. Ai, desculpa. Não, não, não. Não precisa dizer nada. Essas coisas acontecem. Foi sem intenção. Você tá querendo dizer que a culpa foi minha? Bom, você entrou na minha frente sem pedir licença. Depois virou de qualquer jeito o prato na mão. Mas é muita folga mesmo. O que você quer dizer? Que eu peguei o teu prato e virei no meu peito? Precisa ser grosso desse jeito? Olha só, garota. Você espalha esse esterco todo, me acusa e eu é que sou grosso? Tu tá doida, menina? Estúpido. O que você tá fazendo? Não interessa. Por que você não ficou lá em cima pra me poupar dessa tua cara, hein? E te deixar aqui sozinha com as minhas partes mais delicadas? Vou saber qual é o teu próximo ataque. A minha lente de contato. Será que a mamãe não entende que não dá pra gente se dar bem, hein? Que mamãe? Quer dizer que a lente grossa é mentiroso também. A minha mãe. Essa que armou esse cerco todo aqui. Olha, a gente se odiou à primeira vista. Pra que perder o seu tempo comigo, Jairo? Jairo? O nome é Dado. Eduardo. Dado. Dado? Ah, que mulher maluca. Nem comeu, já tá rindo? Ei, peraí. Você não vai almoçar? Ah, já perdi a fome. Ah, mas essa lada tá com uma cara ótima. Acolha disagree? E agora eu tô dando instruções. Gente, tô dando instrução. mutu lado.